Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Amiga e hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior que nós postamos aqui no canal com o tema de correção de sobrancelhas. Então vamos começar com a correção da sobrancelha apresentando para vocês a Brow Solution, solução para sobrancelhas. Também está disponível em três cores, light, médium e dark. E assim como para pomada, eu uso essa daqui na cor médium. Esse produtinho tem um aplicador super diferenciado que de um lado ele é mais achatado e do outro lado ele é mais larguinho. Sempre que eu vou utilizar, eu gosto de retirar o excesso de produto aqui na própria tampinha do aplicador para tirar todo o excesso. E se você já tem o design da sua sobrancelha bem perfeitinho com poucas falhas você pode vir diretamente com o aplicador e fazer a aplicação, a correção. No meu caso, como eu quero corrigir completamente a minha sobrancelha deixando o design dela mais demarcado o ideal é utilizar um pincelzinho assim que de um lado ele é chanfrado e do outro lado ele é escovinho. O mesmo que eu utilizei para fazer a correção com a pomada. Então nós vamos começar com o lado da escovinha retirando o excesso de produto aqui da sobrancelha, base, pó que acaba caindo. Eu já estou com a minha pele toda preparada e nós deixaremos para vocês aqui na descrição do vídeo todos os produtos que eu utilizei para fazer a preparação de pele completa. Então eu vou pentear os meus pelinhos e ao mesmo tempo escovando para tirar todo o excesso. Agora eu venho com o pincelzinho, ó, vou passar aqui só na pontinha pegar um pouco do produto eu sempre gosto de tirar o excesso para não carregar muito e eu sempre começo corrigindo aqui da cauda da minha sobrancelha. E aí eu faço a demarcação da mesma forma que eu fiz com a pomada só do externo, né, do contorno da sobrancelha. Vou pegar mais produto vou fazer a demarcação aqui, ó. Agora que eu já demarquei todo o desenho de cima vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Como ela é um produto bem cremoso então o traço sai bem firme na hora de aplicar. A melhor forma de utilizar ela para fazer a correção completa é desse jeito que eu estou mostrando para vocês sempre com pouco produto porque como ela é bem grossinha é um produto bem espesso então você tem bastante dificuldade na hora de depositar o produto sempre é interessante fazer o contorno e depois só vir preenchendo para não deixar a sobrancelha muito carregada. E aí agora eu vou vir só preenchendo essa parte aqui onde eu tenho mais falhas, ó. Eu venho realmente pintando simulando os traços da sobrancelha. Depois de pintar eu venho com a escovinha, ó para tirar o excesso e espalhar o produto na sobrancelha. Agora para fazer a parte aqui da frente eu venho pegando só um pouquinho de produto aplico aqui, ó. Porque as minhas sobrancelhas elas são bem diferentes uma da outra. Essa daqui ela tem um arqueamento mais arredondado essa daqui é mais acentuada mas eu tento deixar o mais parecidas possível. Essa daqui ela inicia bem quadradinha essa daqui é mais arredondada então eu vou fazer o início aqui, ó mais retinho só com um tracinho e com o lado escovinha agora eu vou esfumar para cima. E agora com o próprio pincelzinho aplicador eu vou tirar o excesso de produto e vou passar do início até o final da minha sobrancelha. A função principal da solução é deixar a sobrancelha com efeito mais volumoso deixar os pelos durinhos no lugar com esse efeito meio 3D porque ela deixa o pelo mais encorpado e por conta da cor ela também atua pigmentando e preenchendo as falhinhas. Então eu já fiz o preenchimento mais fino digamos assim, mais preciso nessa região e aqui onde eu não tenho muitas falhas eu só vou, ó, penteando e preenchendo. Então essa foi a correção utilizando apenas a solução para as sobrancelhas. Esse lado aqui eu corrigi apenas com a solução para as sobrancelhas. E esse lado aqui que a gente corrigiu agora com a pomada nós vamos dar o toque final com a solução. Como eu tenho algumas falhas principalmente nessa parte aqui e os pelinhos eles estão mais soltinhos eu gosto de deixar eles bem no lugar e bem firmes, né? Então eu vou vir com a solução da mesma forma que eu finalizei a outra, ó vou tirar o excesso de produto aqui deixando meu aplicador praticamente sem nenhum produto e vou pintar aqui, ó do meio para o final preenchendo aqui, ó todas as falhinhas e aqui na parte da frente, ó da mesma forma. Eu só não aplico muito no início do meio para o final. Esse é o resultado depois de ter utilizado a pomada e agora ter aplicado a solução para as sobrancelhas. Então esse foi o resultado final da nossa correção de sobrancelhas hoje utilizando a solução para a sobrancelha para finalizar e corrigir essa sobrancelha sendo que no vídeo passado nós apresentamos para vocês a correção completa utilizando apenas a pomada Best Brown. Se está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal não esquece de se inscrever deixe o seu like compartilha o vídeo e ativa também o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!